BCC, LTA Sou tua amiga bicicleta BCC, LTA Hoje eu tô bem, hoje eu não vim pra brincar não Acabou a brincadeira, Candango Acabou a brincadeira mesmo Essa etapa eu não preparei Naquela etapa O meu equipamento já tava muito danificado Com várias trilhas e acabou quebrando Mas nessa tá tudo zerado Eu não aguento mais as desculpas do Klinger Ele já se superou nas desculpas Porque já estourou duas vezes o câimbo E ele só ganha Só ganha quando quebra alguma coisa Hoje como não vai quebrar? Vamos lá galera Tá todo mundo animado aí? Na contagem Em 5 4 3 2 Jungle Bike na velha galera! O negócio não tá bom não Vejo um buraco negro Negro e apertado Pneu Pneu Estourou Uma descida Pneu estourou Com 3km de prova Pneu estoura Numa descida Desci muito rápido E o pneu estourou Acabou o campeonato pra você? Não, pra mim não acabou não Final da quarta etapa Bruno Lins Como é que foi a prova pra você? Pra mim foi maravilhosa Meu amigo Eu ganhei Cheguei na frente do Anderson Candango Carlinhos Brown Do Klinger Splinter Eu avisei na largada Você viu que a brincadeira tinha acabado Não avisei? Brincadeira acabou Carlinhos Acabou pra você meu amigo Toma água Você viu o Klinger? Não, não vale quando você passou por ele na pista Eu vi no início Ele largou bem Ele e o Candango O Carlinhos Brown Aí eu Assim não me abalou Porque eu tava preparado Quando chegou lá em cima da subida Eu vi o Candango todo empenado Todo torto Pedalando Passei por ele Quando eu virei a curva O Klinger Splinter Com o escambitinho dele Desesperado Passei por ele meu amigo Aí só vi aqui no final já E eu quero chamar Começar pelo terceiro lugar Eu acho que ele já até saiu Foi embora com vergonha Com o pneu furado O mestre Splinter Cadê o mestre Splinter? Klinger Lima Gonçalves Cadê o mestre Splinter? Vazou, vazou Vazou Eu quero ouvir Cadê o mestre Splinter? Vazou Vazou Foi embora com vergonha né? Perdeu Perdeu Tem remendo? Não Olha, olha, olha O remendo na moral Remendo na moral Eu aconselharia mais treino Eu também aconselharia mais treinos Quantas voltas Klinger? Nenhuma Que houve Que houve, Klinger? 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 Tchau.